Oi pessoal, tudo bem? Esta será a nossa aulinha de hoje, gente. Este é um projeto muito charmoso. Nós vamos usar materiais diferentes, trabalhar com a linha invisível, com plástico 40 gramas, plástico cristal, essa telinha branca também que é linda. Também vamos falar um pouco sobre os cursores, esses cursores daqui que eu faço com a ajuda da minha Próten Make da Cricut. Uma benção essa minha Próten. Então vamos lá, sem demoras. Seja muito bem-vindo, meu nome é Cleonice Neves e você está aqui no meu canal do Pão Pão. Não se esqueça de se inscrever, deixar um comentário e curtir o vídeo. Então vamos lá, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri Então vamos aqui agora primeiro trabalhar com plástico cristal colorido. Eu tenho cinco cores desse plástico, amarelo, azul, rosa, lilás e verde. Então eu cortei quadradinho de seis centímetros e vou costurar um ao outro. Para costurar esses quadradinhos eu vou utilizar a linha invisível de 0,20 milímetros. Para trabalhar com a linha invisível, gente, é importante que vocês diminuam bastante a tensão da máquina. Na parte de baixo da bobina vocês coloquem silicone na parte da bobina. Feito isso, vamos fazer a coluna, vamos juntar os plásticos. E dessa vez agora nós vamos pegar um outro plástico, só que dessa vez transparente. E vamos posicionar esses quadradinhos coloridos que foram costurados sobre esse plástico transparente. Já gruda, gente, a hora que vocês posicionaram o plástico com o outro ele já vai grudar. Então deixem as costuras todas para um lado só, ou para a esquerda ou para a direita, na parte de baixo. E vamos rebater cada costura dessa que a gente fez anteriormente sobre esse plástico. Então observe que até eu fiz ele maior, o plástico está transparente, ele está maior que a largura dos coloridinhos. Então você vai fazer isso, depois vai cortar o excesso e vai deixar tudo certinho. Eu vou usar um pedacinho da telinha branca, essa telinha sintética, que é chamada, algumas vezes chamada de tela trelistas. Então eu vou pegar aqui um pedacinho de mais ou menos 6 centímetros e vou, essa parte maior, dessa telinha, eu vou usar na parte de baixo, que é onde vai ficar o fundo da bolsa. E eu vou utilizar também o menor, que vai ficar na parte superior. Depois de costurar as telas, gente, a gente vai pegar e vai colocar um viés, eu vou usar aqui no trabalho, o viés de bagunça. Então eu vou costurar desse modo aqui e depois de costuradas, eu vou rebater essa costura pelo lado direito. Junte os quadradinhos no lado menor da tela. E aí Junte os quadradinhos no lado da tela. Junte os quadradinhos no lado da tela. Junte os quadradinhos no lado da tela. Essa parte da gravação eu perdi, mas a gente já costurou aqui o viés de bagunça nas duas laterais. E agora é só passar uma costura na parte de cima do viés para poder colocar o zíper de um lado e a outra parte do zíper do outro lado da tela. Vai ficar desse jeitinho ali. E aí 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 Vamos marcar que tinha de leite três e meio na horizontal e quatro centímetros na vertical. E aí 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 Agora, com a ajuda da tela, das linhas da telinha, a gente vai pegar o escantinho da caixinha de leite que a gente fez lá embaixo e vai fazer essa marcação aí. Prenda com os clipes e passe uma costura na parte de cima. A tela, a linha que tem na telinha, essa linha que a própria tela tem, vai te ajudar a fazer essa marcação. Para a alça da bolsa, eu vou utilizar uma tira de montana de 3 centímetros por 25. Eu já pespontei ela todinha. Também vou precisar usar uma tira dessas de alça de bolsa, essa aqui tem 4 centímetros de largura. Então, eu vou colocar uma sobre a outra e vou marcar esse pontinho aqui, ó, tanto embaixo como em cima, que é o ponto onde eu vou fazer a costura das duas. Então, eu vou deixar, a partir desse ponto, tanto na de baixo como na de cima, mais ou menos 2 centímetros de sobra. Então, eu faço a costura, toda essa costura, gente, eu estou fazendo com a linha invisível. Então, essa costura que eu vou fazer agora quase não vai aparecer. A linha invisível é muito boa. Ah, facilita muito, né? Porque a gente não precisa ficar mudando de linha quando a gente trabalha com vários materiais. E nesse caso aqui, que eu não quero que apareça, essa emenda fica perfeita. Então, eu estou fazendo aqui a costura no ponto que eu marquei. E depois eu vou cortar esse excesso aí. Vou deixar mais ou menos 2 centímetros de um lado do outro. E agora eu vou costurar. Pra deixar plana aquela sobra que eu fiz. De 2 centímetros. Eu deito elas, as sobras de um lado para o outro e vou fazer um quadrado. Costuro de um lado, atravessa aquela costura da emenda. E costuro aqui do outro lado. Então, vai ficar um quadradinho aí com a linha invisível. Nem vai aparecer, vai ficar perfeito isso aí. Vejam só como fica, ó. Uma emenda bem interessante essa. Agora é só posicionar, você vai posicionar mais ou menos com 1 centímetro em cima dessa parte superior. Vai colocar os clipes e vai costurar ao redor de toda a fita. E aí 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 Olha só como ficou lindinha, ó. Gente, esse projeto é uma ideia Pra vocês aplicarem essa técnica do plástico colorido em outros projetos Parecidos com esse, como uma necessaire, por exemplo. Fica bem lindinha essa transparência junto com a telinha. E agora eu quero mostrar pra vocês um pedacinho de como é que eu faço esses meus extensores de cursor pro zíper. Bem, pra fazer essas florzinhas aí, eu tenho várias florzinhas versas, eu faço na minha plotter, eu tenho uma plotter de corte, a make da Cricut. Então, nós, não sei, não vou conseguir fazer esse corte da florzinha na mão. É necessário uma plotter de corte, ou da Cricut, ou da Cricut, ou das que vocês quiserem ter. Esse material da florzinha que eu fiz é de silicone, tá bom? Inclusive a tirinha aqui que eu tô furando também. Eu não vou precisar furar as florzinhas porque na plotter eu já mandei cortar o buraquinho pra poder inserir o rebite. Então, eu vou utilizar uma tirinha de silicone e o encaixe, a montagem funciona da seguinte forma. Vem a florzinha pequenininha no rebite, aí depois vem a florzinha maior, que vai ser aquela amarela ali. Depois vem a tirinha e a florzinha menor. Então, aí depois sai pra matriz do balancinho e fica assim, ó, lindinha. Uma plotter de recortes, pra quem trabalha com esse tipo de costura, é muito importante. Você vai fazer muita coisa com ele. Muita coisa é bonita. Então, aqui eu tenho três florzinhas diferentes, que foram todas feitas na plotter. Os formatos delas são diferentes. Em diversos materiais, até mesmo no plástico, também cristal. No sintético. Então, olha, veja só como ficou essa coisa lindinha, ó. Então, é isso, gente. A aulinha de hoje terminou. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar, gente. Ou deixar um comentário. Não faz isso de preguiça. Curtam o vídeo. Compartilhem. E até mais. Um beijão. Tchau. 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 Obrigado.